... com 40 segundos de jogo. Olha o cruzamento, defesaça, a bola vem no escanteio, a batida! GOOOOOOOL da CBF! ... a bola, Pedro Rei rolou, Jaco Vilho deu no gol, defendeu o goleiro, rebote! ... GOOOOOOOL da CBF! ... ou pra mim, arrobafefuxibeiro também, vem embora o Jaco Vilho, bateu cruzado! GOOOOOOOL da CBF! Murilo, Daniel, Michuei, Pedro Rei, o quarteto titular da CBF enquadra. ... Danilo pisou pra fazer... GOOOOOOOL da CBF! ... tá muito confiante, finalizando muito bem, desvio do Lucas Oliveira. ... olha a batida! GOOOOOOOL! ... Daniel, japonês, mais uma bola trabalhada, pode vir o tiro, com desvio, ela entra! ... GOOOOOOOL do Corinthians! ... vai girando essa bola, equipe do Corinthians, Daniel, pode dar no gol, rolou, Ian, quem sabe agora a batida! ... GOOOOOOOL do Corinthians! ... são pra evitar que o Corinthians põe o seu goleiro linha, e aí ó, esse ritmo de jogo aí ó... ... Canabarro... GOOOOOOOL! ... de novo com o Levy, aberto na direita tem o Canabarro, Ian, fundo de quadra, Daniel, rolar pra trás, quem bate, Luizinho, cortou, bateu... GOOOOOOOL do Corinthians! ... O Rian já defendeu hoje, partiu, Tatinho bateu, GOOOOOOOL! ... é da quebrada, é do Corinthians! Consegue o empate que parecia impossível, num jogo praticamente morto!